Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. Links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi, minha matinhas lindas! Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Mais um pouquinho de The Order. Tá, vamos voltar à Perseguição então e voltar para o Arsenal. Tá, obrigado. Fala aí, vou voltar à Perseguição para onde? Para o Arsenal. Obrigado, ele já pode correr. E vamos lá então, né pessoal? Mais um pouquinho de The Order aqui para vocês. Olha o que vai acontecer dessa vez aqui. Olha o que vai acontecer dessa vez. Que a gente vai batalhar. É, eu acho que ali onde estava o... O rapaz lá. O José, né? É, ali mesmo. Será que a gente fica esquecendo o nome dele? O Percival. O Percival, o Percival. A Grady foi embora, né? Ficou só o Percival. A Grady foi embora com o irmão dela, não foi? É, ela foi. Ela não queria ir, acho que ela foi. É, mas acho que ela foi. Aqueles arquivinhos de áudio aqui, vamos pegar, né? Bom ter. Eu ficarei aqui. Veja se consegue ir no depósito de armas. Ah, que espertão, senhora. Não é, Percival? Os ricos se foram. Repito, os ricos se foram. Os donários da companhia podem reportar seus vatos a uma vida gestora. Por onde? Por aqui. Tá. E aí, lá vamos lá, aquele negocinho. Eita. Boa que é você, porque é do sabor. Ah, eu errei. Errei feio, errei rude. Aê. Como foi? Nossa, amiguinho, o Tesla é muito esperto, né? Caramba, ele é muito. Não é toa que ele é tão famoso. Tão requisitado aqui, né? Deve que precisar, temos que seguir adiante. Ah. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu ver que era, mas eu estou, galera. Aí é o rifle, né? Não, essa aqui é a pistolinha. Ela é boa. Ah, não, não, mas ficou assim, é o que eu acabei de pegar. Ela é boa, mas acho que eu vou ficar com essa daqui, porque eu já tenho um rifle que tem uma cadência de tiro legal. Nas minhas costas aqui. O que é isso aqui? Granada? Isso é granada. Oh, legal, agora sim. Ah, papel. E um documento, né? Sempre. O quartel mestre abasteceu a nave muito bem para manter um pequeno exército. A guarda da companhia, você dá uma descrição. Não veja os benefícios de permitir que a companhia tenha o seu próprio exército. É, realmente. Olha quem assinou. O Wilton. Wilton. O Wilton deve ser um cara do marro. É, realmente. Tinha muita arma aqui. Vamos nessa. Pra onde que eu tenho aqui? Eu tenho que voltar pra cá? Tenho que seguir ali com o nosso amigo. Pode haver rebeldes adiante. Prepare-se. Nossa, é verdade. Tem esses caras ainda aí dentro do dirigível. Pode ter? Não, é óbvio que vai ter, né, gente? Se a gente pegou milhões de armas... Olha, olha, olha. Sim. Ih, tem a gente morta. Vamos ver aqui. Ele é quem? Vamos ver. Concordo, temos que detê-los antes que eles piorem as coisas. Esse trovão foi aqui, não foi no jogo? Não sei se vocês ouviram. Eu até quero uma pequena chuva aqui, galera, mas nada demais, nada demais. Chuvas pré-utono. Ih. Vai ficar frio de novo. Eita. Caramba. Dá susto na mãe. Mas, tipo, é muito louco. O bagulho tá caindo, eles tão lá, né? O bagulho tá caindo, não tá? Mais ou menos. Tá danificadão, mas... Não sei se tá chegando a cair. Rebeldes. Estou ouvindo. Mata tudo. Fugiram. Filhos da mãe? Não lutam mais? Não lutam. É, sabia que eles vão se esconder. Obviamente, né? Porque eles não são nada burros. Nossa, tirou no quê ali? É que eu tô sem a mira, eu não quero me expor. Ah, entendi. Boa. Aí. Tem muito rebelde aqui, ó. Se eu for me expor, eu vou tomar... É o Percival ali? É. Cadê o... Ah, o francês tá... Ele tá pilotando, né? O francês... Não sei. Sabe que eu não lembro onde o francês ficou? Ele não tava na cabine de comando? É, ele tinha ficado por lá. Ele não tinha vindo pra cá, não. Nossa. Que foi isso que o cara tirou em você? Nossa. É, espingarda. Ah, fica aí. Nossa. Mas o tiro atravessa isso daqui? Não poderia. Estranho, porque eu tô... Tô com um cover. Ai, amor. Tô abaixadinho, fica. Se não é você que faz. Nossa. Nossa. Isso, boa. Boa. Filho da mãe desgraçada. Isso, amor. Nossa, uma granada no dentro. Ah, não foi para ali. Bateu no negócio aqui em cima. Que droga. Tudo bem, eu vou vir pra cá. O pessoal saiu. Nossa. O pessoal saiu, eu vou assumir o posto dele aqui. Mas a sabão que você tacou é só a fumaça, velho. Que droga. Não, não. Não. Você bate nas panelas ali. Carrega então, tio. Bem na hora que eu tô matando os caras, você vai recarregar. Estão nos matando. Não. A gente tá jogando carteado. Ah, isso aqui é brincadeira de criança. Morreu mais um e tem uma mãozinha ali. Consegue ver a mãozinha? Você pegou a mãozinha dele. Peguei, mas não matou. Ah, tá. Mais uma. Agora ele foi. Dando sérios na mão. É assim que as pessoas morriam antigamente. Pois é. Essa espingarda é muito boa, principalmente para close combat. Mas eu vou ficar com o meu rifle. Eu sou mais acostumado. Porque vai ter batalha. Porque tem cover. Tomei uns balastos. Tomei uns balastos. Se protege. Se protege. Eu gosto dessa arma aqui que ela tem aquele... Caraca, velho. Você tá com uma cadência de fogo boa, hein, tio? Tá de boa aí, Percival? Acho que não muito, né? Porque os caras estão aqui tão. Uh, headshot. Headshot. Nossa, você foi bonita. Cuidado, amor. Cuidado. Ah, tem ninguém por trás? Não sei, mas... Não. Alguém está tirando forte mesmo, mas é. Eu vou contornar eles, galera. Ah, é boa ideia. Cuidado. O cara ali. Trovão! Boa! Adora! Só esse. Ah, não. Ah, não. Ele é o Percival. Local seguro. Continuar aqui, então. Matar mais uns rebeldes, né? Tem bala pra minha arma aqui, cara? Que zoeira errada. Será que você vai precisar de ser pegada? Calma, gente. Calma. Tem que trocar. Não, eu não quero trocar. Eu quero ficar com isso daqui. Esse é o problema. Tipo, ó. Tá todo mundo usando outras armas. Só é. De boa, vai. Vamos nessa. Vamos, rapaz. Vai que eu tô mandando. Peguei! Corizo, você consegue atravessar? Nossa, tem uma avenida ali. Avenida Brasil. Cuidado! Ai, que droga! Ah, eu vou ficar sozinha. Vai pra ser lobisomem. Porque eu fiquei sozinha. Sabe que eu fico sozinha pra ser lobisomem? E agora? Essa foi por pouco, velho amigo. Está perto demais. Deixa pra lá. Deve haver um outro meio. Não há tempo. Faça em mim. Eu me encontrarei um outro caminho. Ai, que droga. Não perca o alvo. Não perca o alvo. Então vamos nessa, né, galera? Vamos continuar aqui sem o nosso... Deixa. Nosso reforço. Deixa o tio pra trás. Coitado, tio. Pra que lado será que é? Aqui que tinha coisinha, eu vi. Mas... É pra cá? Ah, tem uma foto. Ah, quem que é? Não sei. São dois franceses, eu acho. Bom voyage. Então tá, né? Franceses. Se você falasse mais uma vez, eu vou voltar e vou te dar um tiro. O que ele falou? Não perca o alvo. Ah. Como se eu estivesse aqui passeando numa brisa de verão. Vamos ter que descer porque não tá pegando cova. Sim, sim, sim. Nossa, velho. Ai, desgranha. Ai, esse é o cavaleiro da era formal, mas teca fogo em mim. O que aconteceu? Eu morri? Não sei. Eu acho que eu morri. Morreu. Tá, mamãe. Você já fez? Já fez. Ai, eu tô com uma tiroteca, eu sempre fico nervosa. Você sempre fica nervosa. É que eu fico mais, não tiroteca. Então, Jacó, já pega a cover aí. Cuidado aqui. O que está acontecendo? O dano da explosão está ficando pior. Por quanto tempo você está estabilizado? Não muito banquia. Ah, mata aquele ali. Mata aquele ali. Nossa, ele não morre. Nossa, que fio da mãe. Ah, ele vai matar. Tenta mais uma. Não, pode tentar mais uma, que foi bem rápida essa. Mancada. Vamos nessa. Nossa, você está pegando fogo ali atrás do bagulho, você viu? Encontra os sabotadores rebeldes. Tá, beleza. Mas primeiro eu tenho que ficar vivo. Ele vem pra aqui, né? Depende, o meu ver é pro outro lado. O dano da explosão está ficando pior. Quanto tempo consegue estabilizar a data? Não muito banquia. Olha ele ali, ó. Já perdeu tempo, já morreu. Nossa, já morri mesmo. Nossa. Você ficou preocupada com os carinhas, ao invés de matar ele? Nossa, e dá dois tiros em você, tipo, já era. Daqui. Ah, não é. Rui. Rui. Sou eu que sou ruim. Ele que é muito bom. É diferente. Não é isso. Não, é diferente. Vamos nessa. Parou de palhaçada nisso aqui, né, galera? Ó, ele vem daquele lado mesmo. Ele vem do lado, acho que você está. Ah, tá. Vamos tacar uma granada. Ah, não, granada aí é de fumaça, né? É de fumaça. É dele. Ô, moça. Tem que pegar no... Ai, ferrou. Isso vai pra trás, boa. Nossa, que droga de ar, mas que ele tem? Boa, amor, boa. Eu acho que é uma shotgun, não é? É, é uma shotgun. Só esse tipo que ela tem, parece, um ou dois tiros só. É, ela demora pra me carregar. Porém. Será que você está errando, cara? Não é mesmo? Não, é que a mira, ela tem uma... Está teando na madeira. Morre. Esgranha. Aliás, aliás... Deixa eu só lhe falar. Deixa eu apenas fazer uma leve observação de que tem mais rebelde aqui do que qualquer outra coisa, né? Né, como se conseguiu. A gente já matou um zilhão de rebeldes aqui. Os caras entraram muito fácil aí no bagulho, hein? Né? A gente já matou mais rebeldes que não sei o que aqui, cara. É um espelho aqui. Bom, estou dando uma vasculhada básica nas cabines, né, galera? Mas não tinha nada, então... Ah, é do outro lado mesmo. Ou é pra descer. Eu acho que é pra descer. O que ele falou? Não, ele falou que é pra descer. Ah, pra descer. Mas é pra descer aqui. Salão de chocos. Jogar um. Está parecendo um Titanic esse negócio aí. Né? Vamos pra cá. Eu acho que eu tenho que descer no ambiente. O que faz sentido, uma vez que esse negócio não é tão comprido assim, né? Então, teoricamente, a coisa mais fácil é fazer alguns andares. Ai! Eita, Giovanna. Para de chorar, cara. Perdemos várias células de gás. A nave está fora de controle. Eu vi. Mas ele não vai partir. É quase tão teimoso. Partir. Avanço a nave. De grande. Se for preciso, derrubo e arraixo para o box. Ih, galera. Telefone, um segundo. Com o gole. Tá, de volta aqui, pessoal. Era o telefone da clínica animal que está cuidando da minha cachorrinha, tá? Então, tem que atender. É importante, né, gente? Não dá pra... Coisa de saúde. Coisa de saúde. Não dá pra deixar. Bom, acho que só tinha aqueles dois ali mesmo, né, mãe? Acho sim. Acho que é bom você correr porque a espada está caindo. É, eu estou com essa leve impressão. Olha os caras ali. Por que eles são os lagos, cara? Tipo, eu sou rebelde. Morre tudo. Não atirem. Tá matando mesmo. Não há tempo, Percival. Nós temos que impetí-lo. Confia em mim, Grayson. Me escute. Rapaz, desista. Você não faz ideia de com quem está lidando. Não somos inimigo. Então prove. Pare esta loucura. Não. Não, enquanto for permitida a companhia, prosseguir desobstruída. Eles não vão. Eu cuidarei disso. É tarde demais. Sebastian. Amigo. Você não tem que fazer isso. Dentro é a Giovanna. Você morreu? Não sei. Não, era da história mesmo. Cala. Responda. Cris. Sebastian. Responda. Por favor. Ei, remédio santo. Como que ele está vivo? Boa pergunta. Na hora mais escura. O dirigível caiu. É isso? Palácio de Cristal. Hyde Park. Hyde Park é o palácio da rainha. Palácio de Cristal. Hyde Park. Hyde Park é o palácio da rainha. É o parque da rainha. Ela tem um parque privado dela. Ela tem tudo privado, né, Camila? Mas na verdade você pode entrar. Tipo, é aberto ao público. Ah, tá. Então tá. É privado, mas não é. Tá ligado? É, tem ela que qualquer um pode entrar. Cheio. Tem uns guardinha vindo ali. Guardinha. Mas é guardinha do bem, guardinha do mal. Ah, não sei, mas... E vão querer terminar o serviço? Isso deve doer. Eu acho que... Não, honestamente, uma queimadura deve doer muito, né, galera? É, responde aí, ô xarope. Ah, não ouve. Porcaria. Não foi a sua atitude mais inteligente, rapaz. Ali, ó. Uhum. É o Percival, não é? É o Percival? Boa, francês. É o Percival. Não, não, não. Não, não, não. Só um Joe. Putz. Putz. Ah, uma luzinha ali na frente, ali, ó. Deve ser alguém procurando, ó. É. O que tá ouvindo? Boa pergunta. Ali, ó. As crianças, não é? Ah, ali, ó. Achamos que ninguém sobreviveu ao acidente. Gray! Gray, responda! Ah, ali, ó. Por que você tá? Responde, é, velho. Coitado, preocupado com você. A caçada. É. Ele escutou o murmúrio dele? Deve ser. Puxa aí, rapaz. Tá difícil, mamãe. Calma. O cara tá abençoado. Acabou de cair. O dirigível tá vivo. Ele caiu com o dirigível, né? O que é pior ainda. E tá vivo. E está vivo. É bom ser personagem principal. Eu queria ser o personagem principal da vida. Faço de tudo e não morro, sabe? Seria a melhor coisa. O Galahad morreu. Não, ele é o Galahad. O Galahad não. O Percival morreu. Acho que não. Ele tá chorando e tá uma música triste. Ah, mas... Será? Ah, velho. Tenso. Estamos aqui de novo no laboratório do Tesla? Você deixou meu bigode igual ao dele. Ah, 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 ah. É o que? Fala na minha língua. Você viu uma espécie de cicatriz nela aqui assim, ó? Parece coisa de lobisomem. Parece coisa de lobisomem, exatamente. E tem algum parentesco com o Tesla, com o Percival? Porque parece que o negócio tá meio tenso ali da notícia. Ah, não sei. Ah, não. Já sabe. O melhor de nós. Eu tomei a liberdade de separar isso. Eu sei que não é o protocolo padrão, mas... Porque o Tesla é tudo aí, né? Né? Até o cara que separa as coisas do corpo. Né? Ai, que amor. Hum. O que é essa costeleta, hein? Dá até pra ver os folículos capilares. Sim. Não, realmente, muito bom. Inspecionário. Inspecionário suficiente já? Não tem muito mal o que olhar aqui, né? É um relógio da ordem. Hum, em cima. Não, não tem nada. Ele pegou pra ele. Não se culpe pelo que aconteceu. Desde que isto passe. Como poderia? Ele foi meu mentor. Meu irmão. Ele era. Mas preocupe-se com a solenidade. O resto pode esperar. Há ainda muitas questões a lhe dar. Eu pretendo contra-respostas. A morte de Mallory será figada. Não se torne vítima de pensamentos sobre ele e sobre retribuição. Esse é o caminho para a loucura. bem. Você lhe espera a nossa presença. Norte, Hacings está acabando da sede da Companhia das Indias. Ele deseja agradecer-lhe pessoalmente por ter salvado a vida dele e de outras pessoas naquele momento. A Companhia das Indias Unidas tem uma dívida de gratidão para o curso. Interessante. Por mais de seis séculos, o cavaleiro chamado Sr. Personal foi nosso irmão. Ai, que horror. Seis séculos? Ele viu o surgimento dos mestiços e foi imensável em sua perseguição. Para isso, ele testemunhou porque foi abençoado por isso. O grau. A água escura que corre em nossas veias. O vínculo que une esta ordem. Descobrimos que é um remédio mágico. Que cura todas as feridas e estende a vida natural do homem. Mas ainda não assegura imortalidade. Agora, Sebastian Mallory, que já foi Sr. Percival, está morto. Há uma tradição em confeder-se da unguia em nossa ordem. Apenas na ocasião da morte daquele que suportou esta honra e do pago. Geração após geração, novos cavaleiros tomaram os nomes e seus sensificados predecessores. Nos reunimos aqui hoje para a tão solene ocasião. Isto é interessante, cara. O sangue antigo. Ah, o sangue novo. O grau para a nova vida. Você, Marie-Joseph Boulogne Roche. Gilbert de Noville, Marquês Lapaê. Jura de ver mais novos preceitos de nossa ordem. Jura da sua vida a serviço de nossa causa. Ele era estagiário, eu acho. Com corração e alma. Beba, que o grau te dê vida além da vida. Por esta comunhão, você agora está ligado à nossa ordem. Portanto, apenas seu sangue deve preencher o seu trajo. E a água escura, que sirva-te, sempre a use sabiamente. Eu o nomeio, Sr. Pessler, servo do nosso grande rei e cavaleiro da távola redonda. Levante-se, Sr. Pessler, e assuma o seu lugar de direito em nossa mesa. Eu não sou o Percival agora? Como assim? Caramba! Que história? Os caras misturaram tudo na história. O que foi interessante? O corpo de Sebastian Mallory da Câmara do Conselho e levem-no a cripta. Percival é meio que um... Codinome? É, um título, né? É. Fidalguia. Fidalguia. O Conselho agora chama a ordem. Deixem que a terrível tragédia que recaiu sobre nós sirva como um aviso àqueles que desafiam os mandatos dessa agência. O falecido Sebastian Mallory não pereceu na luta contra os mestiços? Não. Ele morreu vítima de sua busca descuidada e negligência daqueles que juraram manter os padrões mais altos de dever e sacrifício. E para qual propósito? Lord Chanceler, devo dizer... Construções públicas destruídas? Civis inocentes colocados em risco? Dano incalculável feito à propriedade da Companhia das Índias Unidas? Apenas por misericórdia da providência é que um desastre maior foi evitado. Tudo isso enquanto nenhum rebelde foi capturado sob custódia. Ao contrário de suas ações sujas, o cavaleiro em questão ajudou o inimigo. Talvez o Lord Chanceler fale muito severamente. Porém é bem lembrar que a força de Sr. Veseval descobriu evidências. Por evidências circunstanciais. Mera suposição, tudo isso resultou em uma deplorável calamidade. Não quero ouvir mais sobre o assunto. Com todo respeito, Lord Chanceler. Sente-se, Sr. Galhar. Com todo respeito, eu também perdi um amigo. Mais que um amigo, o irmão. Você comete um grande erro ao sujar seu nome dessa maneira. Você flerta com a insubordinação, Sr. Cavaleiro. Estou apreensivo em relação à minha responsabilidade nesse assunto. Porém, se as mesmas circunstâncias se apresentarem, eu faria exatamente o que eu fiz. Como Málaga desejava. Eita. Sers? É bem feita. Todos os cavaleiros, as armas. Protejam o Lord Hestings. Vamos eliminar esses rebeldes ímpios de uma vez por todas. Ímpios. É, por ele ter morrido já lá no mundo dirigível. Os caras que salvaram ele. Esse cara fica xingando. Alguém vai responder pela morte de Sebastian Mallory. E fomos para o capítulo 8, o cerco. O comandante é meu. O comandante é meu. Dá aquele jeito. A carruagem de Lord Hestings foi atingida no meio da ponte. Não sabemos se alguém sobreviveu. Caramba. O comandante é meu. O comandante é meu. O comandante é meu. O comandante é meu. O ato é meu. Ah, eu estou com arma de arco. Que legal. Uh, vai ser da hora essa batalha Legal, legal Bom, gente, mais um episódio de hoje Ficou absurdamente enorme por causa dessas cutscenes Mas foi muito interessante A gente aprendeu muita coisa sobre a história hoje, gente Então, pelo que tudo indica A Companhia das Índias Unidas não é exatamente Boazinha nessa história E os rebeldes não são exatamente Queens Não deu tempo Se eu só matar eles Eu matei e quase morri Bom, gente, mas é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo episódio Um grande abraço pra todos vocês Falou e fui Espero que vocês tenham curtido o vídeo A história tá ficando cada vez mais interessante Pelo que eu acho Mas é isso aí, até o próximo vídeo E fiquem aí no aguardo do que vai acontecer Tchau, beijo, beijo